O que? Vai tentar ali de novo não? Não. Vocês são muito fracão. É, fracão mesmo no trabalho, menino. Nós podemos chegar aqui. Aqui vamos. Cidadinha, cidadinha ali na esquerda ali. Nossa, bota. Sofia. Onde é? Minha gata aqui, raspando aqui. Tem nego aí já. Tia, tô sem nada pra trocar aqui. Eu vou montar. Vai ter que andar junto. Tem coletinho aqui. Bahia, não entendo. Eu quero. E se viu na hora que a gente chega perto daquele negócio lá, ele faz um som, né? Comparou? Comparou. Aquele bagulho lá, ele tem música. É, ele toca uma musiquinha. Opa! 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 Cadê? Tá comigo, fala. Tem outro aí. Tem outro aí. Outro que vocês aí perto aí. Cabinho veio daqui, senhor. Tem outro aí. Tem outro aí. Local tem... Tô indo, tô indo aí. Tem um. O meu velho tá em cima, atrás do caminhão aí, ó. Tô indo aí. Pra trás de mim. Pode vir que eu dou recurso. Tô vendo, tô vendo. Não coloca a cara que eu pego ele. Cadê? 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 Boa. Cadê? 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 Vou mandar junto, Ali. Vão mandar junto. Vão mandar junto, meu irmão. Dá uma aqui, não tem... Então manda junto. Loteia junto. Ô, vou baixar o helicóptero. Vamos lá em cima, lá. Não tem mais nada lá, Shell. O cara já catou tudo, fi. Mas já tá sempre já Tá quase no meio dela De quando voltaram Deixa eu ver É Vamos aqui em cima dessas casinhas Então Cadê o outro parceiro? Morreu? Não Tô voltando Tirei, tirei, tirei É É Ó, tiquei Ó, tiquei O cara tá correndo em cima de você, parece, caralho. O cara tá me seguindo, hein? Matou alguém? Ei, mano, eu tenho que coar, então... Não sei que caçador atrás, cara, mano. Tô vendo minhas retas, cara, hein? Não, não tem nada a ver. Airdrop está entregado. Airdrop está chegando. Estão usando bandas agora. Nossa, meu coletor tá meado, velho. Tá, o outro carro do carinha ali tava 100%, a segurança na cara, pastor. Eu tô sem... Opa, tem um cara aqui, ó. Meu drone pegou um cara. Aqui, ó. Tensão! 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 Reloadinho! Reloadinho! Abre! A revive flight will arrive in 1 minute. Carinha, sete no medecer. Matou? Não, tá ali indo. Aonde que ele tá? Tá aqui. Chega aqui. Vamos derrubar já. Aonde, Ali? Fale o lugar, velho. Não tô vendo, mano. Nossa, agora ficou bem. Aqui, tá comigo tudo. Não sei. Eu vi. Ah, não. Subiu um. Não, deve ter outro. Não, eu acho, não. Como que ele ia subir lá tão rápido? Não, eu vou achar todo mundo que nem veio, mano. Vamos ficar aqui no meu inimigo, não. Não, ela tem que andar junto por causa disso, entendeu? Tô sim, mano. Entendeu? Por isso que não vai ter que andar junto. Pra não dar chance pros caras mesmo, entendeu? Andar junto pra não dar chance pros caras. Ó o drop perto, né, tchau? Vamos lá. Lá na floresta, lá. Cuidado, Faça o pano. E aí embaixo, eu não sei. Aquele cara nem assumiu, não era o meu. Cuidado, Aliado. Não vai sozinho, não vai sozinho, não. Pode ir, cara. Tô passando um pano aqui. Nós estamos chegando. Vai ter gente, olha. Vai cair embaixo do morro da pano aí, passar um pano. A internet do outro lado, tá aí? É a frente, né? Não, não, não. Davi tá trocando o tiro dele. Quem? Não. Ah, ele tá lá longe, mano. Ah, ele ficou? Ficou. Ah, não, é o Glauco. Tem um sem colher que ficou aqui, ó. Beleza. Não, calma aí, não vai secar não. Vamos jogar nosso jogo aqui, ó. Se o cara não quiser acompanhar nós, deixa ele. Não vai ficar morrendo por causa do cara, não. Entendeu? Vamos andar junto aqui, ó. Vamos andar junto. Vamos fechar essa partida. Vamos correr no canto dela aqui, ó. Agora ela tá full, velho. Eu tô sem adrenalina. Vocês têm, hein? Eu tenho uma aqui. Você já usou a sua? Uma sobrana. Joga aqui pra mim. Uma sobrana. Joga aqui pra mim. Como que faz? Abre o... Abre o... O Kutab, a sua mochila. E com o Control, você pega a setinha e joga pra fora. Valeu, valeu. Peguei. Cara, cara, cara. Aqui, ó. Segue eu, nessa direção minha que eu tô. Boa, ali. Vou ver se não tem mais. Tem alguma coisa, hein? Pra mim, tem que poder desviar. Ó, ali, matador. Eu matei dois, só. Ó, ali já matou um cinco. Aqui, ó. Mais um cara aqui, nas casas. Aonde, eu não sei. Dentro da casa, será? Não. Ah, é. Essa aqui mais fecha, hein, Ali? Tá tudo. Você tá full aí, Glauco? É. Costa, Costa tem. Costa tem. Dentro dessas casas aqui, ó. Não vamos ficar muito separado, hein? Aqui, ó, no canto. Vamos subir pelo canto, aqui, ó. Tá fechando assim, que tá perto de nós aí, já. Ó, guys, vambora. Ó, vambora, vambora. Ó, vambora, vambora. Travou o celular, né? Travou não, travou não. Ó, a carinha. Carinha ali. Aonde? 160, 160. Tô chegando. Tô vendo. Engaging the enemies. Engaging the enemies. Ele tá ali, ele tá trocando. Reloading. Nossa, voltei. Ó, o Glauco. Cova-me, reloading. Eu que levei. Ó, Glauco, isso é loqueador, né? Vamos ver o canto, calma aí. Aqui, ó. Ó, um cara, pra cima. Nas casas. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Não sou eu, não, que derrubei. Lá, na casinha, lá embaixo. E o droninho é bom, Ale? O droninho é bom? Vamos correr safe. Vem, vem, segue eu. E o droninho é bom? Cagueta os caras? Vamos aqui, vamos aqui, rapaziada. Ó, ó. Aqui, ó. Segue eu, segue eu. Segue eu, que essa aqui é fechamento. Dá pra pegar um drop que tá ali, ó. Tem um drop ali, quem que não tá full 3, ó. Dá pra pegar, se alguém não tem full 3, ó. Porque aqui dá pra nós pular, entendeu, Ale? Dá pra nós pular de paraquedas. Tá, 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 tá. Daqui dá pra nós pular, suave. Eu já vim em lugar alto por causa disso, entendeu? E aqui tá no canto. Vamos naquele canto dela, lá. Vamos pular naquele canto, lá, ó. Vem. Vamos voar aqui, ó. Segue o pai. Tá atrás de mim, Ale. Tô junto. Então, chega junto, então, que agora é fechamento. Aqui tem, hein. Cuidado. Tá bem? Não sei. Vou jogar o dar. Joga. Não tem aqui. Olha as casas, hein. Vem pra cá, então. Vem pra cá. Segue o pai, segue o pai. Movimentação. Aqui, aqui. Embaixo eu vi. Eu vi. Subindo, subindo. Matei. Nossa, que headshot, cara. Você vê o headshot que eu dei nesse cara, Ale? Ó, fica abrigado. Vamos ficar abrigado aqui, ó. Aqui nós tem cover, entendeu? Se cair, ó. Cai atrás do bagulho aqui. Não vai cair na frente aí. Vamos pegar cover aqui. Espera. Não vai não, não vai não. Fica aqui. Fica aqui, Davi. Cover aqui é nosso. Mete um dardo ali depois, Ale. Já tem dardo aí? Taca lá no meio, lá, ó. Olha lá o cara, o cara lá, ó. Tem um cara que correu lá, mas vamos deixar ele. Tá solo, tá solo, tá solo. Não vai lá não, Davi. Ó, mais um cara lá com o Davi lá, ó. Olha lá, tem mais um cara com o Davi lá, ó. Embaixo de nós? Não, calma aí. Calma. Dentro da casa, dentro da casa. Eu vi, eu vi. Passou atrás do tamborzão ali, né? Calma. Olha lá, olha lá, passou, Ale. Aqui, ó. 180, 180. Entrou na outra casa lá, ó. Tem seis, vamos. Vamos, vamos, não, não. Só tem mais dois. Fechou. Tá dentro aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui dentro. Vou chegar junto, vamos arrebentar. Fechamos. Boa. Linda, hein? Lindo fechamento. Ó, o Davi representou, filho. Jogou muito. Tchau, 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 tchau.